Olá, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em dia, direto da nossa redação. O presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje no Pará a usina de Belo Monte, a terceira maior do mundo e que vai fornecer energia limpa, renovável e mais barata para 17 estados brasileiros. E veja também, o governo define novo salário mínimo em R$ 1.031,00 a partir de janeiro e prevê crescimento da economia. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está em viagem oficial pela Amazônia. Agora, pela manhã, ele abre a primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Vamos então até lá? Luciana Colares de Holanda traz as informações pra gente. Bom dia, Lu. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. A ideia dessa primeira feira de sustentabilidade é demonstrar o potencial sustentável do Polo Industrial de Manaus, que é um dos maiores do país. Estão aqui 130 expositores. E olha, a sustentabilidade está presente até na montagem da feira, viu? Todos os estandes foram confeccionados com materiais reciclados. O presidente Jair Bolsonaro chegou ontem a Manaus. Ele veio especialmente pra abertura dessa primeira feira, que vai até sexta-feira. O presidente deve chegar aqui ao local do evento, né, da cerimônia de abertura da feira, às 9h25 da manhã, horário local, 10h25 horário de Brasília, ou seja, daqui a pouquinho. É que aqui em Manaus a gente tem uma hora a menos. Durante esses três dias vão acontecer por aqui palestras sobre bioeconomia, investimentos e sustentabilidade. O Polo Industrial de Manaus tem aproximadamente 500 indústrias de alta tecnologia, gerando pelo menos 500 milhões de empregos, 500 mil empregos diretos e indiretos. E ontem a gente foi conhecer uma indústria de motos aqui, que aposta na sustentabilidade. Foi uma visita bem bacana e a gente pôde ver que é possível sim aliar a produção com cuidado ao meio ambiente. Vamos ver. São 493 indústrias, 90 mil vagas de empregos, uma arrecadação de 65 bilhões de reais nos primeiros oito meses do ano. Crescimento de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Este é o Polo Industrial de Manaus. O nosso foco principal é difundir isso para o restante do país, porque uma das coisas que nós mapeamos ao assumirmos a governança da SUFRAMA é que os brasileiros, a gente já sabe do primeiro, não conhecem a Amazônia. E por não conhecerem a Amazônia, eles não conhecem também o nosso Polo Industrial de Manaus. Aqui tem de tudo. Eletroeletrônico, informática, duas rodas, termoplástico e metalúrgica. E com os resultados alcançados este ano, as perspectivas do Polo são otimistas. O governo federal espera uma trajetória crescente, mas o foco não é só desenvolvimento e arrecadação. Aliar crescimento com sustentabilidade tem sido o principal desafio. Nesta indústria de motos, onde trabalham cerca de 1.800 funcionários e a produção ultrapassa 720 unidades por dia, a preservação ambiental é palavra de ordem. Várias medidas vêm sendo adotadas para garantir a integração entre a fábrica e o meio ambiente. A utilização de madeira, por exemplo, foi substituída por metal. E em cinco anos, a empresa deixou de descartar mais de 5 mil toneladas de resíduos. Uma das nossas diretrizes ambientais definidas pela YMC, que fica no Japão, como diretriz para redução do nosso nível de emissão de CO2 em todo o processo fabril. A reutilização da água de chuva é outro ponto a favor do uso da sustentabilidade para uma empresa que está no coração da Amazônia. Isso aumenta a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Tem sido um desafio todos os anos. E a cada ano aí é um desafio que nós vencemos, sempre mantendo o respeito pelo meio ambiente. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro destacou o desenvolvimento da região. Já está prosperando muito o novo superintendente, o Alfredo Menezes, que é um coronel do Exército, por coincidência, né? Está fazendo um trabalho excepcional, está resgatando empregos. E isso é um sinal de prestígio do Brasil. Isso que é o mais importante do meu entender. Olha, e de Manaus, o presidente Jair Bolsonaro segue para o Pará, onde inaugura hoje a usina de Belo Monte. Com isso, a maior hidrelétrica, 100% brasileira, atinge toda a capacidade de operação. O ministro de Minas e Energia falou da importância de se gerar energia limpa para tornar o Brasil um país mais sustentável. O governo do presidente Bolsonaro tem voltado todos os seus esforços para a manutenção desse perfil limpo da matriz energética. Esforços que certamente contribuirão para a preservação do meio ambiente e o combate às mudanças climáticas, com a constante redução na emissão de gases de efeito estufa. O governo federal refez as contas e prevê crescimento da economia. O salário mínimo a partir de janeiro deve ser de R$ 1.031. O anúncio foi nesta terça-feira pelo Ministério da Economia. A nova previsão do salário mínimo de R$ 1.031 faz parte de uma série de alterações no orçamento do ano que vem. O reajuste foi menor que o previsto porque houve uma redução na previsão de inflação para este ano. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ficará em 3,5% e não nos 4% previstos. Esse é um indicador claramente importante a que se preserva o poder de compra do salário mínimo com correção pelo INPC. O governo também mudou as previsões para o crescimento da economia, que deve ser um pouco maior. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, deve somar R$ 7,618 bilhões. Muda também a previsão de arrecadação. Isso por causa de medidas como o fim do seguro TPVAT, que retira R$ 1 bilhão do orçamento de 2020. O governo enviou as propostas de mudança nesta terça-feira ao Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil. A MP ainda precisa ser votada pelo Senado até amanhã para não perder a validade. Mas o esforço dos parlamentares agora está voltado para a análise de vetos presidenciais. Quem tem os detalhes é Mariana Jungmann. Deputados e senadores precisam votar 11 vetos presidenciais, alguns deles que já trancam a pauta do Congresso Nacional. Entre eles estão dispositivos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, a reforma eleitoral recentemente aprovada pelas duas casas do Congresso. Mas nesta terça-feira a sessão conjunta não alcançou o quórum e foi adiada para esta quarta-feira às 10 horas da manhã. A votação dos vetos é importante para que os parlamentares tenham a pauta liberada para a votação da Lei Orçamentária Anual de 2020, que precisa acontecer até o fim do mês que vem. De Brasília para o Brasil em dia, Mariana Jungmann. Mudanças na Embratur, que agora passa a ser a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. A repórter Daniele Popov explica para a gente agora. Dani, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a medida provisória chamada de A Hora do Turismo foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. E o objetivo do governo com a SMP é desenvolver o setor que é importante na economia, na geração de emprego e renda. Uma das novidades dessa medida é que a Embratur vai passar a ser um serviço social autônomo, como o SESI, SESC, SENAI, e vai se chamar, a partir de agora, como você disse, Agência Brasileira de Promoção Internacional. Essa entidade sem fins lucrativos vai planejar, vai implementar ações de promoção comercial de destinos turísticos brasileiros no exterior, em cooperação com a administração pública federal. E para explicar e detalhar essa medida provisória, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, concede hoje uma entrevista coletiva ao lado do presidente da Embratur, o Gilson Machado Neto. Essa coletiva será realizada aqui em Brasília hoje à tarde. Renata. Obrigada, Dani, pelas suas informações. Olha, e hoje é Dia Nacional de Combate ao Câncer e o foco é a saúde do homem. Vamos ao Rio de Janeiro. Cláudia Boiunga tem as informações. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Eu estou aqui no Instituto Nacional de Câncer, o Inca, onde daqui a pouquinho serão divulgados os números de incidência de câncer nos homens. Eu tenho aqui alguns dados para adiantar. O câncer mais letal para os homens é o de pulmão, que mata 16 mil homens por ano. Em seguida, é o de próstata, que mata mais de 15 mil homens, seguido do de câncer de intestino, que mata cerca de 9.200 homens por ano. O Dia Nacional de Combate ao Câncer, ele existe desde 1988 e lembra a importância de ampliar o conhecimento sobre a doença e a prevenção sobre a doença. O tema desse ano, como você já disse, é a saúde do homem. Lembrando que nós estamos no Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata, que alerta para a importância de que os homens vão ao médico regularmente fazer os exames de prevenção. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. Frutas, legumes e verduras passam a ter critérios mais rígidos de qualidade. Novas normas do Ministério da Agricultura vão auxiliar fiscais e também nós, consumidores. Vamos até São Paulo. O Ricardo Ferraz explica tudo para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Todo consumidor, é claro, gosta de produto de qualidade. A partir de hoje, ele já pode exigir um novo padrão para a apresentação das frutas, que foi estabelecido pelo CEA GESP, a central de abastecimento aqui de São Paulo, e também pela Embrapa Hortaliças. Atenção consumidor, porque os frutos não podem, devem estar, aliás, inteiros, limpos, firmes, sem pragas visíveis a olho nu e maduro. Não podem ter odores estranhos, estar excessivamente maduros, ter podridões, estar desidratados, murchos ou congelados. Abacate, alface, banana, batata, caqui e mamão são alguns dos 17 produtos da lista do Ministério. E atenção, quem já pretende comprar aquelas frutas gostosas, importadas para as festas de fim de ano, além de desembolsar um dinheiro bom, porque as frutas são bem caras, né, Renata? Vão ter também de exigir esse padrão, porque ele já está valendo internacionalmente. Os produtos que não obedecerem esses critérios podem ser retidos nos pontos de entradas do país. Vale para entrar e também para sair, porque esse novo padrão obedece as regras internacionais de mercado e devem favorecer as exportações brasileiras. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo. Mais crédito com juros baixos para as empreendedoras. A Caixa Econômica Federal lançou um pacote de vantagens para incentivar o público feminino a empreender ou para aquela mulher que quer ampliar o próprio negócio. Cada vez mais cresce o número de mulheres empreendedoras no país. Já é comum encontrar uma tocando seu próprio negócio. É o caso, por exemplo, de Marilene. Ela é empreendedora individual. A artesã recicla retalhos. Em suas mãos, qualquer pedaço de pano se transforma em peças únicas como essas. Tudo que você imaginar com retalho eu faço. Coxa, bolsas, faço várias peças com retalho. E para alavancar ainda mais o empreendedorismo feminino no país e ajudar mulheres como Marilene, a Caixa Econômica Federal lançou um pacote de vantagens. Exclusivamente para elas. Esse pacote contempla cartão de crédito específico para o público feminino, soluções de crédito com capital de giro para as empresas que têm maioria societária feminina e também soluções de microfinanças, soluções financeiras para aquela microempreendedora que quer começar o seu próprio negócio agora. Seja aquela que ainda não está formalizada ou aquela que já se formalizou e é uma MEI, uma microempreendedora individual. Além de linhas de crédito especial com juros mais baixos e prazo maior de pagamento, as empreendedoras recebem também educação financeira e capacitação profissional para gerir o próprio negócio. A estimativa da Caixa Econômica é que mais de 300 mil mulheres em todo o país sejam beneficiadas com um pacote de vantagens. Me interessa muito se eu conseguir esse empréstimo para eu poder comprar minha matéria-prima e ampliar meu negócio. Todos os detalhes estão em caixa.gov.br barra mulheres. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótima quarta-feira para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho